Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje vim trazer pra vocês Mais uma makezinha Tumblr E essa é aquela pro rolê As coisas que eu tô fazendo, tô fazendo esse primer que ele é gringo da LA Colors Mas qualquer um serve E eu tô fazendo o primeiro olho porque eu acho bem mais fácil Porque aí termina, não precisa tirar toda a maquiagem e encerrar Para uniformizar eu tô passando um pouco da base da Tracta Na região, todos os olhos E também Tô fazendo um pó da L'Oreal Mas é só pra uniformizar mesmo Vai ficar mais fácil na hora de corrigir a sobrancelha Tô usando esse demarcador Na verdade ele é meio que um iluminador Consílio, é uma mistura de tudo Na região da sobrancelha da Maybelline Ele vai facilitar na hora de corrigir Porque ele vai demarcar mais ou menos da forma que a gente já quer que ela fique Agora eu vou só dar uma esfumada na demarcação Pra não ficar aquela coisa de Nossa, passei muita coisa Pra deixar a sobrancelha bonita Tirando o caso da minha Naked, tá toda destruída Eu tô usando a mistura entre o marro e o preto Pra fazer a sobrancelha Que chega mais próximo da tonalidade da minha E vou tá como se fosse Passando na região de trás E esfumando Trazendo pra frente Pra não ficar tão marcadona Quando eu acho que tá bom Eu tiro uma foto da sobrancelha Pra ver se ela tá mais ou menos parecida Ainda com a Naked, tô usando a primeira tonalidade Que é um branco pérola Pra passar no região de cima Faço a marcação E depois eu arrasto a sombra pro blush Pra ficar sem marcação nenhuma E com esse pincel maravilhoso Daquilo de Siburonis Que eu acho que eu uso pra tudo Passando essa sombra laranja E vou esfumando ela Aplicando mais E esfumando Aplicando mais E esfumando Até chegar no resultado que eu quero Aplicando mais Pra tirar mais a marcação Peguei um pincelzão grande E tô passando bem acima Só pra deixar um pouco mais esfumado Pra não melhoramento Eu tô usando esse pincelzinho Pra além de tirar o excesso Também demarcar a sombra Eu tô usando essa 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 sombra Dica da vida E vai ficar a cara da riqueza Bem marcadão Bem pincelzão Bom meus amores Esse vídeo é esse vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal E dar o seu like Um beijo E até a próxima Eu tô usando essa sombra Eu tô usando essa sombra